Que a Pai de Jesus esteja com todos. Para os ouvintes e seguidores da rádio Divulgar.net, é com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 144 com o tema Ajudemos a Vida Mental, que vai conduzir o nosso estudo de hoje, e a nossa companheira, Cássia Mello. Bom estudo e boas reflexões para você, Cássia. Olá, queridos ouvintes, no programa Jesus por Emmanuel. É para nós uma alegria estarmos aqui novamente. Hoje nós vamos refletir no capítulo 144 da obra Fonte Viva, na qual o tema é Ajudemos a Vida Mental. Nós vamos fazer algumas leituras do texto, e vamos fazer também, vamos seguir algumas reflexões. Espero que vocês estejam todos bem, estejam tranquilos, tranquilos, e vamos nos recaminhar para as nossas atividades de hoje. Ajudemos a Vida Mental. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de Alê do Jordão. Mateus capítulo 4, versículo 25 A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quanto se interpõe entre ela e o Senhor, porque, de século a século, a busca e a esperança se intensificam. Lá daqui no começo, o Befetor Irmão, ele nos dá o tom do que seria a mensagem. Ele está falando justamente daqueles corações que se encontram à margem, que se encontram à beira de levarem um pouco mais a sério, de partirem em definitivo, rumo ao seu progresso espiritual. A multidão representada nos Evangelhos significa, na maioria das vezes, isso. significa aquele coração, aqueles corações que ainda não estão, de fato, buscando a sua transformação íntima e pessoal com relação às morais estabelecidas pelo Cristo. O Cristo que é o nosso maior exemplo, aquele coração que passou pela terra, que melhor nos exemplificou, é uma conduta digna, uma conduta moral, é santa, para que nós seguíssemos ou caminhássemos e observássemos o que Ele fez, o que Ele disse, para que a gente tenha aí uma referência, uma inspiração mais profunda acerca daquilo que seria o melhor para cada coração encarnado, já que o nosso objetivo aqui não é outro, além de buscar esse autoaprimoramento, esse aperfeiçoamento espiritual. E Emmanuel, ele diz aqui, logo nesse início, que essa multidão, hora ou outra, em um momento ou outro, ela vai se deparar com um determinado momento que ela vai ter que buscar ou vai se dar conta de que ela precisa se alimentar de coisas mais profundas, de coisas espirituais. Porque como espíritos imortais, essas coisas transitórias no mundo, essas coisas que têm alimentado os nossos desejos, os nossos vícios, elas chegarão a um momento em que não nos satisfarão mais. e daí essa multidão, esses que estão à margem, esses que estavam se buscando, essas coisas transitórias, se voltarão querendo ou não para dentro de si mesmos e buscarão algo mais profundo, algo que lhes traga felicidade, já que esse é o, talvez, o maior objetivo, o principal objetivo de todos nós aqui, ou em qualquer lugar, que é o de sermos felizes. Do Deus Autista Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendiz. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. E aqui é importante, porque é como se fosse uma convocação. Nós, enquanto conhecedores, enquanto já praticantes de alguma moral, de algo que nos eleve espiritualmente, nós temos como obrigação cuidar daqueles que vêm um pouco mais atrás de nós. Aquilo que nós aprendemos ao longo dos séculos, nos dizem espíritos e também nos diz o Mestre, não serve ou não ficou ou não foi aprendido para que nós guardemos isso para nós mesmos. Nós temos que passar adiante todo e qualquer conhecimento que nós adquirirmos ao longo da nossa experiência, ao longo da nossa jornada. E faz-se necessário que a gente faça isso com uma certa urgência. Nós não podemos, por exemplo, ver um coração que está em aflição, desesperado por uma água que mate a sua sede, que mate a sede do seu espírito. E nós, conhecedores, sabedores do que talvez determinada situação possa significar, não ajudá-lo. Não ajudá-lo insuflando de esperança, insuflando de bom ânimo, porque a vida é isso. Nós temos que descobrir, por nosso próprio esforço, por nosso próprio mérito, coisas que nos aperfeiçoem mesmo, coisas que vão servir para o nosso aprendizado. Mas não foi dito que nós temos que fazer isso de forma solitária, digamos assim. Nós vivemos em comunidade por um objetivo. Isso não se dá de forma boa. Nós vivemos em comunidade justamente para nos ajudarmos mutuamente. Nós temos que passar adiante aquilo que nós já conseguimos compreender. Nada do que nos foi revelado retende permanecer debaixo dos nossos braços, por exemplo. Nos diz o Evangelho que nós não podemos esconder a luz debaixo da mesa. A luz que nós já conseguimos adquirir debaixo da mesa. Nós temos que estendê-la, nós temos que pô-la no lugar mais alto da casa para que a casa possa ser iluminada. E aqui, vale ressaltar da nossa responsabilidade primeira, que é junto daqueles corações que convivem conosco no âmbito familiar. Consegue compreender? Voltemos ao texto. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício de meditação. Aqui é importante porque ele faz, ele enumera alguns pontos onde nós poderíamos, qualquer coração poderia contribuir, poderia servir. Por exemplo, alfabetização. Nós não precisamos ser professores para nos ajudarmos uma criança que não tem muita necessidade, um coração, um coração que tem necessidade, um coração que passa por necessidades e que por algum motivo não consegue ir à escola, alfabetizar-se. Cabe a nós passar esse conhecimento, cabe a nós mostrarmos àqueles que estão à nossa volta que fazer uma leitura edificante é bom. Falarmos os benefícios que essa prática pode produzir no espírito, pode produzir na sua mente. Consegue compreender? Nós não precisamos fazer coisas heróicas, nós não precisamos fazer escursos, hercúreos, basta que nós estendamos o nosso olhar a pequenos metros adiante de nós que nós vamos perceber que ali ao nosso redor existe uma necessidade que é mínima e que nós podemos muito bem supri-la. Porque nós não somos colocados e as pessoas não são colocadas é o nosso contato sem que tenha um motivo profundo para aquilo. Voltemos ao texto. Sem a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecer e sublimar é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Aqui é importante porque nós somos mesmo assim chamados com mais seguridade a fazer a parte que nos compete aqui na criação. Jesus ele interage com a multidão interage com os corações através de nós mesmos não são coisas espetaculares que admiram aí dos céus para fazer com que esses corações aprendam. Nós todos nós somos instrumentos da espiritualidade para levar esse conhecimento para levar essa luz a quem ainda não consegue perceber. Então é importante que a gente abrace o cadinho que está ao nosso redor e transforme aquele cadinho numa coisa especial transforme aquele cadinho numa coisa maior numa coisa mais espiritualizada numa coisa mais esperançada porque é certo que nós não podemos produzir milagres nas vidas das pessoas mas nós poderemos ser o início de uma transformação importante nós podemos ser o início de uma transformação que faça necessária entende? Se cada um de nós no nosso âmbito familiar mesmo fizermos um pouquinho logo logo os corações experimentarão também do refrigério que experimentam aqueles que já conhecem que se deliciam com a presença do mestre porque o mestre nunca se foi o mestre nunca escolheu corações para ser amigo ele é amigo de todos mas tem uma coisa que é imprescindível essa percepção esse sentir cada ou desrespeito a cada um nós temos que buscar nós temos que tentar sentir que a vida é feita de práticas as teorias servem para nos auxiliar nas práticas então meus amigos façamos a parte que nos compete vamos levar aí com todo o nosso coração com todo o nosso amor os ensinamentos e acima de tudo a alegria que nós sentimos por ser meu mestre tão amado mestre tão querido tão carinhoso e tão amoroso paz bem gostoso e alegria para as nossas vidas que Deus nos abençoe tchau muito obrigado Cássia pelo estudo e esclarecimentos esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Vida capítulo 144 amanhã estudaremos o capítulo 145 com o tema guardai-vos dos cães que vai conduzir o nosso estúdio amanhã é a nossa companheira Lúcia LC acesse o nosso site www.divulgar.net conheça toda a nossa programação assim como as nossas redes sociais Instagram Facebook e o nosso canal Muita paz Muita paz Muita paz Obrigado.